Na manhã desta terça-feira, 10 de agosto, chegaram ao Planalto Central veículos, blindados e outros meios da Força de Fuzileiros da Esquadra, vindos do Rio de Janeiro, para participar da Operação Formosa. Esse movimento foi iniciado no dia 8 de julho, para que nós pudéssemos trazer os meios que estão na casa, 150 meios, entre blindados, viaturas e demais meios que participam da operação no Centro de Instrução de Formosa. Nós vamos embarcar agora, junto ao comboio, que vai se direcionar à Esplanada dos Ministérios, para entregar em mãos ao presidente da República, Jair Bolsonaro, o convite para participar da Operação Formosa. Este ano será a primeira vez em que Exército e Força Aérea participam junto à Marinha da Operação Formosa. E lá do Palácio do Planalto, quem vai nos passar mais informações sobre a operação é o Tenente Edivaldo. Já foi feita a entrega do convite às autoridades aqui no Palácio. Almirante, fala um pouco da Operação Formosa, dessa grande operação no Cerrado brasileiro. A Operação Formosa é a maior operação da Marinha no Planalto Central. Então, ela acontece desde 1988 e a cada ano ela é aperfeiçoada. Um exercício que acontece há muito tempo, que ao passar para o Brasil, a passagem obrigatória, para me sentir honrado com a entrega de um convite para participar deste evento em Formosa. Apesar de ser feito há muitos anos, era pouco conhecido da sociedade a quem a Marinha deve satisfação, deve prestação de contas para mostrar o que faz com os recursos que o contribuinte entrega a Marinha. Então, esse ano nós tivemos a oportunidade de fazer uma visitação pública com alguns veículos que foram usados e de fazer uma passagem pela principal via do Distrito Federal, mostrando à população um pouquinho da capacidade da Marinha e do Corpo de Fuzileiros Navais. Alguns dos veículos ficaram expostos na esplanada dos ministérios e, em seguida, partiram para o campo de instrução de Formosa. Eu achei muito interessante o passeio, trouxe ele para conhecer e foi interessante para mim também, porque eu tinha a ideia de que a Marinha era só mar, e na verdade a Marinha é mar, terra e céu.